A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer algumas rodas. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Tchau, tchau. 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 para apenas uma volta. Verificações concluídas. Estamos prontos. Verificações concluídas. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É hora da gente lembrar do nosso Top 3, que são Nunes, Hamilton e Max Verstappen Que treino livre incrível E teremos mais diversão ainda Com as próximas etapas do fim de semana Um ótimo dia Qual é a sua opinião? Como o carro se comporta Na pista molhada? Você tem alguma preocupação Quanto a ir para a corrida E se classificar? O que acha da competição Nessa temporada? Ótimo Hoje ficamos por aqui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto